Mantenha Mantenha Diga viva essa Fatura em as manos De 10 De Cabo Verde E do mundo inteiro Vemos, está chique hoje, hein? Que bem, que bem Hoje eu fiz um beijo Na festa de imigrantes Tonifica Gama, amor Você é espanhol? Viaja E ai tuhe O開a-tracional, étei manche E ai tuhe Manta, só prai para baixo,mantese C'est que tu l'as embewertée Que tu l'as embewertée à ton próprio Masque-bouço E ai tui mandato tes pantalones Qui flamau se trouve que tu as embewertée Que tu te manques hauteur de votre téléphone Manta, tu t'as embewertée Foi, tu l'as embewertée Que tu l'as embewertée Fia-tracal你的 pantalones Venha, Roupanou. Ave Maria. Vem chapéu. Ave Maria. Venha, Roupanou. Venha, Roupanou. Vem sapato. Venha, Roupanou. Venha, Roupanou. Venha, Roupanou. Roupanou. Donc quoi? T'as discuté, elle va s'appeler avec elle. Oh bien, on va s'appeler. T'as discuté par contre elle. C'est le plus de boulard pour nous. Rappart est juif. Je t'ai fait des juifs. Onde é mulher, essa mulher conquista, mas nunca creia E minha grandidade que quer te pegar, leva lá na casa Tu não me assim lembra, tua fica da cara Tu não me assim lembra, cura a santa feia Acha, ué, ué, segura Foi Lune, foi Lune, foi Lune Levante, levante, levante